Vamos aos números de hoje da pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 2.046.328 casos de covid-19, com 77.851 mortos. Foram 1.163 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1.321.036 pacientes estão curados. E mais de 647 mil seguem em acompanhamento.